Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cozinha do Leão. E hoje eu vou ensinar você a aproveitar aquelas sobras que estão paradas na geladeira, dentro do armário, que a gente não pode desperdiçar por nada, hein? Então vamos revirar os potinhos dentro da geladeira, olhar em cada cantinho, que a gente sempre acha algum ingrediente que a gente pode utilizar. E quero convidar você para seguir a nossa página, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir nosso perfil no Instagram. Vai ajudar muito a gente, então envia esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, e principalmente teste a receita e não desperdice nada, hein? Então eu estava dando uma olhada na minha geladeira e estava mexendo nos potinhos, vendo o que eu tinha de sobra, o que eu precisava usar. Dei uma olhada no armário, acabei encontrando um pouquinho de frango desfiado, uma lata de milho verde aberta, uma lata de creme de leite também aberta. E eu pensei, o que eu posso fazer com todos esses ingredientes? Vamos fazer o mais fácil, já está quase tudo pronto, vamos fazer um fricassê. O frango já está desfiado, já está temperado, é só eu juntar ele com aquele milho que eu tenho aberto, a gente põe o creme de leite por cima, adiciona um pouquinho de queijo, se tiver também, e dando uma olhada dentro do armário, o que a gente sempre encontra alguma coisa, encontrei aquele restinho de batata palha, que geralmente a gente compra para deixar ali, para comer com aquele estrogonofe, sempre acaba sobrando aquele pouquinho, e fica às vezes até perde dentro do armário, que a gente não usa. Então a gente pode estar adicionando por cima, e está pronto. E isso dava para virar N coisas, a gente podia adicionar arroz e fazer um arroz de forno incrível, a gente podia fazer isso com um macarrão incrível, poderia transformar numa lasanha incrível, numa torta também, ia ficar ótimo. Então assim, as possibilidades são inúmeras, o que não vale é a gente deixar perder esses ingredientes, não pode desperdiçar nada. E enquanto eu montava, eu já deixei meu forno pré-aquecendo a mais ou menos 200 graus, agora eu vou só finalizar com a batata palha, e a gente já pode levar para o forno, de 15 a 20 minutinhos, até ele ficar bem gratinado em cima, mas sem queimar a batata palha, senão ela vai ficar amarga. E está pronto o nosso fricassê, que a gente já pode aproveitar. Esse com certeza foi fricassê mais rápido e mais fácil que eu já fiz, porque já estava tudo pronto. Então dá uma olhada, abre a sua geladeira, vasculha todos os potinhos, o seu congelador, vê tudo que você tem lá para usar antes de perder, não deixa que chegue até o ponto de perder, a gente é muito triste ver as pessoas desperdiçando alimentos, desperdiçando os ingredientes. Então dá uma olhada no seu armário, vê o que você pode usar e dê preferência para esses alimentos. E o resultado do meu fricassê de sobras é esse, feito em apenas 20 minutinhos, incrível, tenho certeza que você pode fazer essa receita, pode usar da mesma forma que eu fiz, apenas o frango já desfiado, o milho, o creme de leite, um pouquinho de mussarela e batata palha, que não precisa de mais nada. Vai ficar uma refeição incrível, então espero que você aproveita, manda esse vídeo para a sua família e principalmente vai olhar o que você tem na geladeira, o que você tem no armário, não deixa perder nada, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, beijão!